Estou aqui na Queda Livre com o Jefferson, direto de São Paulo, quase o Boituba, Queda Livre. Vem fazer seu primeiro saldo de paraquedas. O pessoal está aqui na Queda Livre com o Fábio. Obrigado. Faz tempo que está programando essa... Dois meses já. Dois meses? Dois meses programando. Legal. Conheceu para as férias, né? Oi. Já chutou os dois. Vamos treinar, pessoal? Vamos. Não vai cair em Queda Livre uns 40 segundos, de barriga para baixo naquela posição lá. Vamos fazê-la aqui, depois a gente fala mais sobre o saldo. Pode deitar aqui de barriga para baixo. Perna dobrada, calcanhar em direção aqui às costas. Traz o calcanhar em direção às costas. Vai sentar na ponta do banco aqui, ó. Vai sentar na ponta do banco aqui, ó. Chilin' like a villain, diabolical de barney. Rockin' on that robot fashion, pull these get up off me. Skinny jeans is up to scene, I'm five for fours a costa. Lady and balance, I got skin the color toffee. Chilin' in my man loft, you can call me lofty. And it's on to the next one, like the cat from Marcy. And I'm two-steppin'. Kick the spot with a new weapon. Boots made by the Vigie fresher than a reverend. Bottles in the air, I don't even care. It's a lifestyle for me, you and I never had a shower. Yeah, you're sick, I'm eating shoes. Slay, city, city. Message, city, city. All I rest is my eyes, it's like I am is sexist. So I'm here to go. Valeu, garoto! No bad, caro! Valeu! No bad, caro. No bad, caro! 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 Não tem nem como explicar o que você sente lá em cima, lá na hora que você está soltando, é maravilhoso e eu pularia de novo, carol. Não sei como é que eu fui parar aqui não, vou nem falar, eu fiquei com pé atrás, porque senão não posso ir, muita adrenalina para mim.